Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe a Virgem Maria Santíssima Sempre sejam louvados Com muita alegria quero acolher cada guerreiro do Exército de São Miguel Dizer sejam bem-vindos a este nosso encontro A este nosso momento de oração, de partilha A este momento de crescermos juntos na fé E de juntos como família, como Exército de São Miguel Clamar o auxílio do céu Clamar a intervenção de Nossa Mãe Santíssima Hoje pedindo que Nossa Senhora venha desatar os nós dos vícios nas nossas vidas Quantas pessoas têm sofrido por causa desses hábitos compulsivos Quantas pessoas estão experimentando um sofrimento profundo Perdendo a sua família, perdendo o seu emprego Quantas pessoas têm destruído seus relacionamentos por causa de vícios Dos quais não conseguem se libertar Mas meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus em João 8, 36 diz Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres Hoje é esse o pedido que nós queremos fazer ao céu Que nós entregamos nas mãos de Nossa Senhora E que ela deseja desatar este nó da sua vida É preciso que você entre nessa partilha com a fé no seu coração Com o coração aberto Com o coração, um coração que clama, um coração que pede Um coração que se humilha diante do teu Senhor e diz Eu preciso de ajuda Eu preciso que esse nó seja desatado na minha vida Não suporto mais, não aguento mais Senhor, vem, vem me auxiliar, vem me ajudar Entrega este nó para Nossa Senhora O nó dos vícios Vamos clamar, vamos invocar a Santíssima Trindade Vamos nos confiar a proteção do Arcanjo Miguel E vamos nos lançar nesse campo de batalha Certos que sob o manto de Maria Nós vamos proclamar a vitória Meu irmão, minha irmã, se inscreve aqui no nosso canal Ativa o sininho das notificações Porque nós queremos você muito perto Nós queremos você acompanhando cada passo desse exército de São Miguel E tomando posse de todas as vitórias que Deus deseja As quais Deus deseja lhe acumular Todas as vitórias que Deus tem reservado para você Já vai vencendo, vamos vencendo juntos todas as mentiras do inimigo Todas as mentiras do demônio E deixando resplandecer aquela voz A voz de Deus Que diz Que você é vitorioso Que diz Em Cristo nós somos mais que vencedores Que diz Tudo posso naquele que me fortalece Que diz Deus é bom Deus age com misericórdia Deus age com poder Vamos invocar a Santíssima Trindade Vamos nos confiar a proteção do Arcanjo Miguel Porque hoje É dia de vitória Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Para você Testemunhos que o Padre Rufus nos relatou Da libertação do vício do álcool Da libertação do vício das drogas Mas antes de partilharmos esse testemunho Que também vem te trazer libertação Vamos falar um pouco dessa realidade dos vícios O Catecismo da Igreja Católica Vem dizer que O pecado nos arrasta ao pecado Está no parágrafo 1865 O pecado arrasta ao pecado Gera o vício Pela repetição dos mesmos hábitos E daí resultam as inclinações perversas Que obscurecem a consciência E corrompem a apreciação concreta Do bem e do mal Vamos nos deter aqui Então, o que seria o vício? Essa repetição compulsiva Dos maus hábitos Aquele hábito mau Que nós fomos nos entregando a ele hoje Nós já não conseguimos mais Com as nossas próprias forças Ter esse autocontrole Qual o problema do vício? É exatamente porque ele tira Essa nossa capacidade volitiva Ou seja, ele age sobre a nossa vontade E nós já não conseguimos mais reagir Nós simplesmente consentimos Nós assentimos Quando essa vontade vem Nós já não conseguimos reagir Já não conseguimos combater Simplesmente nos entregamos Quantas pessoas nos procuram e dizem assim Irmão, não sei mais o que fazer O meu esposo está entregue ao vício do álcool Está destruindo tudo E esse esposo, quando nós vamos conversar Ele reconhece Ele chora Ele sofre Mas diante de um copo de bebida alcoólica Ele não Ele se treme Ele se debate Ele não tem controle Aquele mau hábito Se tornou uma compulsão Aquele vício Já tirou essa capacidade Essa capacidade de decidir Conforme o bem De fazer uma escolha autêntica Não A pessoa já é arrastada por aquilo Ela já é completamente arrastada É como o catecismo da igreja diz O pecado arrasta o pecado É uma força Que naquela situação Uma força A pessoa chega a essa conclusão É uma força maior É maior do que a minha força Eu não tenho força para reagir a isso A capacidade volitiva A capacidade de decidir Foi minada E nós precisamos então De um auxílio E nós podemos então Você pode se perguntar Como combater o vício Com as virtudes Nós precisamos buscar Uma vida De virtude O que é os santos? Os santos são aqueles que Viveram as virtudes De maneira heróica Hoje existe um grande Um agravante No meio disso tudo Porque temos sido Formados e educados Para fazer A nossa vontade Interessante que a palavra de Deus Coloca na nossa boca Exatamente o contrário Eis que venho o Senhor Fazer com prazer A sua vontade Você percebe? O servo diz Eis que venho o Senhor Fazer com prazer A minha vontade não Eis que venho fazer Eis que venho o Senhor Fazer com prazer A vossa vontade Olhando para a humilde Serva do Senhor Que diz Faça-se em mim Segundo a tua vontade Segundo a vossa palavra Eu sei que eu estou falando Com o povo Que tem fé Que está descobrindo A fé Dentro de si Onde a semente da fé Está sendo semeada Então é preciso Deixar que essa palavra Caia no nosso coração Eis que venho fazer Com o Senhor Com prazer A vossa vontade Nós precisamos entender Que a minha vontade Ela pode E na maioria das vezes Ela vai fazer isso Ela vai me escravizar Mas quando eu venço Esse ímpeto E eu me abro então Para esse querer de Deus Que é sempre amor Que eu me abro Então para essa vontade De Deus Que é sempre a minha felicidade As coisas acontecem E por que isso? Nós estamos marcados Estamos marcados Pela concupiscência O pecado original Gerou isso em nós Existe dentro de nós São Paulo vai dizer Eu deixo de fazer O bem que eu quero Para fazer o mal Que eu não quero Porque nós ficamos Com esse dispositivo interior Foge da dor Busca o prazer Foge da dor Busca o prazer Foge da dor Busca o prazer E aí nós vamos Nos entregando Vamos nos entregando A nossa vontade Essa busca Exacerbada pelo prazer De uma maneira Completamente equivocada Não é isso? Se eu quero Eu faço Eu tenho vontade Eu faço Por isso que nós estamos Vendo o que estamos Vendo hoje Tanta violência Tanto homicídio Tanta libertinagem Tantas coisas terríveis Isso porque O homem deixou O homem perdeu Esse autodomínio E como combater Recobrando Este autodomínio Vivendo a virtude Da temperança Desse equilíbrio Espera Para isso é preciso Uma vida Para isso é preciso Reflexão Para isso é preciso Sim a igreja Coloca nas nossas mãos As armas O jejum É uma grande arma Hoje qual cristão Católico que fala De jejum Ou melhor Que vive o jejum Nós colocamos Mil obstáculos Mil desculpas Para não fazermos O jejum Nossa senhora diz Ela vem nos ressaltar A força do jejum Nós precisamos Aderir outra vez A essa prática Fazer renascer Nos nossos lares A prática do jejum Ensinar isso também Aos nossos filhos O jejum E a oração São as poderosas armas Que Deus coloca Nas nossas mãos Para que Esses maus hábitos Não nos dominem Mas para que Nós sejamos senhores Na hora de tomarmos Essa decisão Nós possamos agir Com esse domínio E claro Nós proclamamos então Que Jesus Cristo É o Senhor Das minhas decisões Jesus Cristo É o Senhor Da minha vontade Jesus Cristo É Senhor E nós acreditamos Que esse Deus Tudo pode realizar Se nós formos Procurar na nossa vida Podemos não estar Entregue ao vício Do álcool Ao vício das drogas Mas existe algum vício Existe algum hábito Que eu me deixo Arrastar por ele Talvez Quantas pessoas Não conseguem deixar Um programa de TV Que sabe Que está destruindo Seus valores Que está destruindo Minando a sua fé E não consegue Está viciado Naquele programa Está viciado Naquele jogo Naquele videogame Eu não faço mal A ninguém Só estou aqui No meu jogo Será E aquele tempo Que você poderia E deveria estar Destinando a sua família Ao cuidado dos seus A convivência Quantos filhos Estão aí 24 horas No videogame E só vão se perceber Do tempo que perderam Quando de repente Vê seu pai Sua mãe O irmão Dentro de um caixão E precisa se despedir E aí cai em si Eu não convivi Com essa pessoa Eu não me relacionei Com essa pessoa Não é assim Ou quando nós chegamos Aí nos 30, 40 anos E diz E a minha vida Profissional E a minha missão Você entende Que por mais que No momento nós digamos Não estou fazendo mal a ninguém Eu estou aqui É um jogo apenas Mas se é um vício Isso vai minando As suas forças Isso vai lhe enfraquecendo Isso vai lhe deixando assim Vai fazendo com que você Você perca a percepção Das coisas E um vício Ele sempre arrasta Para outro vício O pecado Arrasta ao pecado Nós vamos caindo Num precipício Num poço Num buraco Sem fundo Por isso nós estamos Aqui hoje Pedindo que Nossa Senhora Venha desatar este nó Seja qual for esse vício O vício da gula Quantas pessoas Comem desenfreadamente Compulsivamente Não conseguem É o vício da gula E o problema dos vícios O vício está sempre relacionado Hoje está relacionado Aos pecados capitais Ou as virtudes Que se lhe opõem diretamente Mas por isso mesmo O vício Ele vai produzindo Seus filhotes Esse pecado Exatamente por isso O pecado capital Vai produzindo Os seus filhotes Vai ramificando A gente vai nos escravizando Mas se o filho Vos libertar Sereis verdadeiramente livres Identifique Esses atos compulsivos Na sua vida Traga Para a oração E vamos clamar ao Senhor Por libertação Deixa eu partilhar com você Esse testemunho Dois testemunhos Assim relata o Padre Rufus Eu fui chamado Para rezar Por um jovem Dependente químico Estava internado Ele já havia Roubado muito dinheiro Também para alimentar O vício das drogas Já havia ameaçado Matar até a sua mãe Caso ela não lhe desse dinheiro Mas apesar disso tudo A sua família estava ali Estava junto com ele Eu rezei sobre ele E pensei Sinceramente Não sei Se ele vai conseguir Sair das drogas Mas ao terno Daquela oração Aquele jovem se levantou E disse Olhando para o seu pai Pai Eu estou curado Sabendo como um drogado Fala sem pensar A droga obscurece A mente da pessoa Eu disse Sim, sim O Senhor vai curá-lo No tempo dele Acreditando no meu coração Que dificilmente Ele sairia das drogas Mas ele voltou Para a sua mãe E disse Mãe, eu estou curado E eu disse novamente Sim, o Senhor vai curá-lo No tempo dele E eu saí Deixei aquele lugar Viajei para pregar retiros Quando voltei a Bombaim Fui para o meu grupo De oração Eu vi aquele jovem No grupo de oração E eu disse Senhor Eu não sei O que o Senhor fez Mas o Senhor fez Uma maravilha Que incrível E depois do grupo de oração Ele veio direto Falar comigo E disse Obrigado, padre Agora Não pense que foi A sua oração Que mudou a minha vida E então Ele foi me contando Como o processo de cura Havia começado Dois meses antes Ele tinha voltado A Bombaim Depois de Pegar droga Heroína E o táxi parou Em frente a paróquia Onde eu estava Andando uma missão De quaresma Para os meus paroquianos E quando o táxi parou Ali em frente a igreja Ele saiu Pagou a corrida Enquanto ele estava Fazendo isso Ele ouviu através Do sistema de alto-falantes As palavras que eu estava Dizendo no sermão E eu estava dizendo Não existe problema Para ninguém Que Deus não tire Da vida da pessoa Se no fundo Se você o entregar Ao Senhor Aquelas palavras Foram impactantes Na vida daquele jovem Ele entrou na igreja Ficou de pé Lá no fundo Até o final do sermão Depois Ele veio Para a sacristia Encontrar-se comigo E disse Padre É verdade isso Que o Senhor Acabou de falar? Que não existe problema Que a pessoa tenha Que Deus não trate E tire esse problema Se a gente simplesmente Se entregar ao Senhor E eu disse Sim filho Isso é verdade Por quê? E ele disse Padre Eu tenho sido viciado Em drogas Há mais de 10 anos Eu já fui internado Três vezes Eu já vi Três amigos meus Morrerem de overdose Nos meus braços E eu não tenho dúvida Que esse será o meu fim E ele clamou Padre Não há esperança Para mim E eu disse Para ele Filho Se você fosse A única pessoa No mundo Com um problema Como esse Jesus Teria morrido Unicamente por você Para te libertar E essas palavras Tocaram tão profundamente Que ele fez Uma confissão Naquela hora Uma confissão Profunda Sincera Pela primeira vez Em muitos anos E é como eu disse A palavra do Senhor Nos convida ao arrependimento E o arrependimento É a grande cura Que o Senhor Pode nos dar Essa foi a primeira cura Que esse jovem Experimentou Diz o Padre Rufus O arrependimento Mas o vício da droga Ainda estava lá Os seus sintomas Queriam carregá-lo De volta Para as drogas Ele era arrastado Por aquele vício E mesmo sem saber O que fazer Nós não sabíamos Como fazer com ele Nós não tínhamos Retiros naquele momento Mas existe um lugar Perto da minha paróquia Uma linda capela Onde o Santíssimo Sacramento É exposto dia e noite Uma capela De adoração perpétua E sem saber Para onde ir Ele foi para dentro Daquela capela Ele foi até Jesus Ele se ajoelhou Ele clamou ao Senhor Senhor Tira de mim Essa dor Eu não suporto mais E por meia hora Ele ficou ali Clamando ao Senhor Clamando ao Senhor E você sabe O que diz a Bíblia Aquele que clamar Pelo Senhor Será ouvido Não existe nome Pelo qual Possamos ser salvos Não existe outro nome Pelo qual Possamos ser salvos Senão pelo nome de Jesus E depois de meia hora Clamando ao Senhor Com gritos e lágrimas A dor desapareceu Mas ele ainda teve De ser levado Para aquela clínica E foi ali onde eu rezei por ele Tempos depois Ele me perguntava Padre O que nós podemos fazer Para ajudar Todos os viciados em drogas Da cidade de Bombaim E começamos então O primeiro centro De reabilitação De dependentes químicos De viciados em drogas Da igreja católica Na Índia É isso que o Senhor faz O Padre Rufus Conclui Se isso não é um milagre Eu não sei O que é um milagre O pior viciado em drogas Da Índia Fundando um centro De recuperação De drogados na Índia É o poder da oração É o poder da palavra de Deus Não se desespere Existe uma saída Existe uma saída E com a saída Que o Senhor nos apresenta O poder da oração Pedir ajuda Ele se ajoelhou Diante do Senhor Ele foi para a capela Do Santíssimo Sacramento Quanto eu tenho insistido Com os guerreiros Vá até o Santíssimo Sacramento Faça um tempo de adoração Se prostre diante do Senhor É Ele que pode nos salvar Ele é o único Que pode nos salvar E Ele deseja nos salvar Muito mais do que você deseja Ser liberto desse vício Muito mais o Senhor Deseja te libertar Procure e o encontrarás Não é isso que a palavra diz Batei e vos será aberto Pedi e vos será dado Procurais e encontrareis O Senhor Como Ele diz na palavra Eu não sou homem para mentir Eu sou Deus e não homem Esse é o caso da libertação De um jovem Que estava viciado em drogas E se tornou o fundador De um centro de reabilitação Na Índia Olha que testemunho maravilhoso Mas nós temos um segundo De um homem viciado em álcool O Padre Rufo dizia Por onde eu tenho andado O que mais tem destruído as famílias É o álcool O vício do álcool Que acaba arrastando Para tantos outros vícios Mas é o álcool Que tem destruído tantas famílias Assim relata o Padre Rufos Durante a semana da Pásco Eu costumo passar Abençoando as casas Na minha paróquia E eu fui a uma das casas Pertencentes a um dos mais importantes Paroquianos Toquei a campainha Não ouvi resposta Bati na porta Até que alguém fora disse Padre não entre nessa casa O homem lá dentro é um alcoólatra E eu disse eu sei Mas me falaram que ele abandonou a bebida Ele mudou E disseram pra mim Sim, mas ele voltou a bebida E você sabe que quando a gente tem uma recaída A gente se torna pior Então a vizinha da casa olhou pela janela E disse Padre não entre nessa casa O homem lá dentro está como um porco E a sua casa está como um chiqueiro Eu insisti em bater na porta Depois de algum tempo a porta se abriu O homem se desculpou Como não sabendo que era um dia De abençoar as casas E quando eu passei Entrei naquela casa Eu olhei aquele homem Eu reconheci como sendo um dos homens mais inteligentes Da paróquia Um bom escritor Um grande palestrante Um grande ator Mas infelizmente o álcool havia destruído o seu casamento Ele se tornou pobre Perdeu todo o seu dinheiro E quando eu ia descendo Andando pela sua casa Eu percebi que aquilo Que aquela vizinha estava dizendo Era verdade Ele estava vivendo como um porco Os olhos esbugalhados O cabelo despenteado A sua casa parecia mesmo um chiqueiro Com vômitos excrementos Por todos os lados Não havia nenhum móvel dentro da casa Porque ele tinha vendido todos os móveis Para comprar bebida Ele não tinha roupa nenhum Exceto o short que estava usando Ele vendeu a sua roupa Para comprar bebida E quando eu estava para sair da sua casa Eu fui tomado por uma tremenda compaixão por ele Sabendo e compreendendo Quanta humilhação ele poderia estar causando A sua família Então eu fui até ele e disse Eu espero que você possa mudar E ele gritou para mim Padre, eu quero mudar Mas me diga como Eu não sabia naquela hora a resposta Mas Graças a Deus Deus está sempre ao meu lado O Espírito Santo está me soprando o que fazer E como Deus fala no Antigo Testamento Não existe necessidade de irmão Ensinar irmão De professor ensinar professor Eu mesmo vou ensiná-lo Deus falou E de repente Meus olhos se voltaram para a direita E eu vi uma linda estátua do Sagrado Coração de Jesus Não havia coroa na estátua Ele havia vendido Para comprar bebida E as pessoas disseram Que depois disso ele iria para o inferno Porque ele tinha Feito como Judas Mas eu o levei diante Daquela imagem do Sagrado Coração E havia lá o Jesus Naquela estátua Olhando para baixo Para nós Com seu Sagrado Coração Queimando de amor E eu disse a ele Eu quero que você prometa para Jesus Que a partir desse momento Você nunca mais vai tocar Numa gota de álcool O que me fez dizer aquilo Não sei Somente o Espírito Santo Então eu o conduzi Em uma oração de arrependimento Nós fizemos uma oração A segunda oração Que eu fiz com ele Foi uma oração de perdão Perdoar uns aos outros Perdoar a si mesmo A terceira oração Que eu fiz com ele Foi uma oração de renúncia A todas as práticas ocultas Satânicas E a quarta oração Foi uma oração Convidando Jesus A entrar no seu coração A quinta oração Pedindo a Jesus Que preenchesse-o Com o Espírito Santo Então eu deixei aquela casa Um ano mais tarde Cinco padres da paróquia Fomos convidados para uma festa Por um paroquiano importante E fomos todos para essa festa Havia convidados Em todos os cômodos Daquela casa E no determinado momento O anfitrião da festa Se levantou e começou a falar E disse Vocês devem estar se perguntando Por que dessa festa Por que eu os convidei Por que não está sendo servido Nenhuma bebida alcoólica Pois bem Hoje faz um ano Que um padre veio a esta casa Então eu percebi Que ele estava se referindo A minha visita A sua casa Há um ano atrás Mas era verdade Queridos irmãos e irmãs Que a partir daquele momento Daquela oração Que ele fez com fé Diante do sagrado coração De Jesus Ele ficou instantaneamente Completamente Livre Do vício do álcool O poder da oração O poder da palavra de Deus Esse vício é muito forte Irmã Maria Raquel Eu não tenho Eu não consigo Você não pode Eu não posso Mas nós conhecemos Aquele que pode É preciso que você clame É preciso que você Suplique ao Senhor Que você se deixe Ser ajudado Apresenta um vício Diante do Senhor Seja qual for ele Como eu falei Eu repito Você pode não ter o vício Do álcool Das drogas Mas você pode estar No vício Da pornografia Você pode estar entregue A uma vida de luxúria Você pode estar entregue A uma vida de preguiça Você pode estar entregue Ao vício dos jogos São tantos vícios São tantos hábitos Maus hábitos Compulsivos Que vão minando A nossa caminhada A nossa vida Que vem nos destruir Mas o Senhor Está aqui hoje Para nos restaurar Vamos rezar Esta oração De Nossa Senhora Desatadora de nós Pedindo que ela Desate esse nó Quantas pessoas Estão com vício Com hábito compulsivo Por comprar Estão endividadas Mas é um verdadeiro vício Não conseguem se libertar Desse vício É um hábito Um mau hábito É compulsivo Nem precisa dessas coisas Mas compra E às vezes por um vazio Interior Precisa preencher Nós queremos Nós fomos criados O Senhor nos criou Verdadeiramente Para sermos felizes Mas a felicidade Ela vem Como consequência A felicidade Ela vem como resultado Não adianta nós Corrermos Para agarrar a felicidade Ela não vai se deixar agarrar A felicidade Ela vem como resultado Dessa nossa luta de hoje É preciso encontrar A raiz desse mal É preciso encontrar E ele rezar O Padre Rufus Nos dá esse itinerário Além do jejum Da palavra de Deus Um arrependimento Sincere e profundo A confissão Uma oração De perdão Perdoar Perdoar as pessoas Se perdoar Uma oração De renúncia A todo mal A toda prática Toda prática Oculta Uma oração Proclamando o Senhor E o de Jesus Pedindo que o Senhor Vem entrar no nosso coração E por fim Pedindo que o Espírito Santo Nos enche Se o Filho Vos libertar Serei verdadeiramente livres João 8 36 Se o Filho Vos libertar Sereis verdadeiramente livres Vai tomando posse Dessa palavra Se o Senhor Me libertar Eu serei verdadeiramente livre Se o Filho Se o Senhor Me libertar Eu serei verdadeiramente livre Antes de rezarmos a oração Pedindo que Nossa Senhora Desate esses nós Vamos fazer o nosso ato De contrição Reconhecendo diante do Senhor Os nossos erros Os nossos pecados A nossa fraqueza A nossa miséria Clamando por misericórdia Meu Deus Eu me arrependo De todo o coração De vos ter ofendido Porque sois bom E amável Prometo com a Vossa graça Não mais pecar Meu Jesus Misericórdia Amém Façamos essa oração Com muita fé Virgem bendita Soberana Senhor E Mãe dos pecadores Confio e recuo A Tua proteção Neste momento De grande aflição E angústia Querida Mãe Toma-me Sob a Tua proteção E sede consolo Para o meu coração Pecador Maria Desatadora Dos nós Fonte riquíssima De graças E de bondade Socorrei-me Auxiliai-me Nos intricados Problemas Da minha vida Santa esperança Das famílias E sublime Conselheira Prostrada Aos Teus pés Venho suplicar-te Ó Virgem Imaculada Que desate os nós Da minha vida Que tanto me afligem Apresenta agora Que nó é esse Que você Precisa Da intervenção Da intercessão Poderosa De Nossa Senhora Refugio-me Desatai os nós De nossas mãos Por isso Encaminha Compartilha Esse vídeo O máximo que você pode Coloca no seu status Coloca no seu stories Faz o barulho Que você pode fazer Para que muitas pessoas Se deixem encontrar Hoje por esta palavra E possam E possam ter esta graça Reúne uma multidão E vamos clamar O coração de Deus Que nos traga Libertação E também no texto Do combate A 19 e 30 Continuando esse clamor Em ordem de batalha Porque com Nossa Senhora Com São Miguel E os Santos Anjos A vitória é certa Meu irmão, minha irmã Deus abençoe você E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser E até o nosso próximo encontro